13 horas. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Lembramos semanalmente que temos por objetivo primeiro, objetivo maior aqui, atender aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade na área emocional, na área espiritual também. Bem, mas sempre temos aqui conosco um profissional, não um psicólogo ou um psiquiatra, então é sempre muito oportuno você aproveitar para tirar a sua dúvida, a sua dificuldade, falar da sua dor. Não que iremos fazer aqui terapia ou diagnóstico, prognóstico, não é isso. Vamos dividir com você, com o conhecimento do profissional que estiver aqui conosco, dividindo aqui os microfones do programa Ouvindo Você. E para tanto, você pode participar conosco pelo telefone, ou pelos telefones, o fixo e o celular. O fixo é 3386-1400 e o celular, aplicativo do WhatsApp, 984-86-7633. Lembramos, mais uma vez, que as mensagens do WhatsApp precisam ser mensagens de texto. Não temos como ouvir as mensagens de áudio que muitas pessoas ainda mandam, mas não temos como. E como o programa é ao vivo, quando eu saio daqui do programa, eu tenho que apagar as mensagens para entrar as mensagens do programa seguinte. No caso hoje, a Cláudia que vem depois de mim. Então, eu tenho três minutinhos para imprimir as questões. Então, não tem como eu ouvir os áudios que vocês mandam. Então, por favor, mandem mensagens de texto, porque aí nós podemos imprimir o que não puder ser respondido. E na semana seguinte, a gente responde. Lembramos, mais uma vez, que temos um profissional conosco sempre para abrir o programa com um tema. Que é sugerido, que o convidado sugere, que o ouvinte sugere, enfim. Mas um tema de preferência que fale de saúde emocional, de saúde mental e que esteja, digamos assim, bombando. Me permita aqui a expressão. Que esteja na mídia atualmente. Então, atualmente, a gente está vivendo algumas situações traumáticas. E o nome já diz, gera trauma. O que gera trauma, via de regra, gera estresse pós-traumático. Então, como nós estamos vivendo muitos traumas, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, de uma maneira geral. E como falamos para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, via internet. Então, vamos conversar um pouco sobre esse transtorno do estresse pós-traumático. Por que que acontece sintomas? O que é que a gente cuida disso durante o tratamento? Onde pode ser feito tratamento? E se a Fernanda não privilegiou esses temas, durante o programa a gente conversa sobre isso. Isso mesmo. A nossa convidada é a Fernanda Gamal. O pessoal da rede social já conhece, que eu já avisei desde semana passada. Ela também já avisou nas redes dela. Então, a rádio avisou na rede da rádio. Então, vamos conversar um pouquinho com a Fernanda Gamal sobre transtorno de estresse pós-traumático. Vamos lá, Fernanda. Olá, ouvintes. É sempre um prazer enorme estar aqui falando. E com tantos acontecimentos que estão ocorrendo por aí, eu achei falar desse tema propício hoje em dia. É o transtorno de estresse pós-traumático, que a gente abrevia como TEPIT. Então, quando eu falar TEPIT, eu estou falando de transtorno de estresse pós-traumático. Lembrando aos ouvintes que falarei de forma simplória e resumida. Se o interesse for maior, é indicado procurar um profissional especializado. E se tiver dúvida, também mande as suas perguntas. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, os nossos telefones, mandem a sua pergunta e no segundo bloco a gente tenta responder. E o que seria esse transtorno de estresse pós-traumático? É um transtorno de ansiedade extrema que pode se desenvolver após a pessoa passar por um evento traumático que ameaçou a sua vida, a sua segurança. E que faz com que ela se sinta impotente. Pode acontecer também com pessoas que testemunharam algum risco, como bombeiros, policiais, profissionais de saúde. Ou então alguém que viu algum membro da família, ou alguém que viu alguém passar por algum trauma ou até vir a óbito. Agora, as principais emoções que esses transtornos trazem são medo intenso, horror, repugnância, choque e desamparo. O TEPIT se desenvolve de forma diferente de pessoa para pessoa. Isso é importante, Fernando, porque às vezes você fala, os sintomas, de uma maneira geral, são esses. E pode ter uma pessoa com estresse pós-traumático e que não tenha nenhum desses sintomas. Então, os sintomas são variados, podem ser todos esses, podem ser um desses. Enfim, cada pessoa reage. Reage de uma forma, né? E às vezes os sintomas aparecem logo após o trauma, ou então depois de semanas, meses ou anos. Anos, isso. Os eventos que podem causar o transtorno de estresse pós-traumáticos são guerra, desastres naturais, que a gente viu aí agora, né? De Minas, acidentes de carro, avião, morte súbita de um ente querido, estupro, sequestro, assalto, negligência na infância, abuso na infância, né? Há pessoas, às vezes, podem até pensar que jamais vai superar o trauma, né? Mas como a gente sempre fala, devemos procurar tratamento, buscar apoio e desenvolver novas habilidades para que ajude a superar o TEPIT e a gente seguir em frente com a vida. É interessante, você falou a coisa do tempo. Às vezes a gente pensa que isso não vai passar. Isso. Isso é uma coisa intensa que eu vou viver a vida inteira com isso. Não necessariamente. Lembrando aqui, eu vi essa... Foi um vídeo, alguma coisa que eu vi essa semana... Ah, foi um vídeo. De uma pessoa contando lá, falando daquele tratamento, né? De assistir o quase-morte, ou assistir o que está para morrer. Aquele tratamento paliativo, a gente chama de paliativo. Cuidados paliativos. Cuidados paliativos. Que faz aqui o Casa de Francisco, aqui com o Soutine, faz aqui as quartas-feiras. E ela está falando que atender uma pessoa com câncer estava terminal. Mas a pessoa estava tão bem, tão tranquila, bem sossegada. E ela disse, mas como? Me ensina isso aí, a médica, né? É isso. E ele disse, olha, meu pai me ensinou o seguinte. A nossa vida é um livro que tem duas páginas. Na primeira página, tem as coisas ruins e tem as coisas boas. Então, quando tiver coisa muito ruim, aí tudo isso que você mencionou aqui, eu viro a segunda página e lá está escrito assim, isso também passa. Isso mesmo. Aí, e quando eu tiver tudo muito bom, tudo muito tranquilo, ele vira a página e diz, isso também passa. Então, é para eu não ficar muito eufórico com as coisas boas, nem triste demasiadamente com as coisas ruins. E assim também, né? Após o trauma, aquelas imagens, elas ficam vivas na mente, né? E elas podem vir, aí assim, assusta as pessoas, né? Que elas podem ficar em choque, né? A pessoa que passou pelo trauma tem a sensação de que tudo está acontecendo de novo. Ela fica revivendo mentalmente aquele trauma e isso paralisa a vida dela. Mas o interessante também, que o que pode ser trauma para um, não é também para outro, né? É isso, né? Cada um reage um maneiro diferente. Existe a questão da história de cada um e da personalidade histórico, antigo, hereditário. Dizem que de 15 a 20% das pessoas que passam por traumas tem o TEPIT, as outras não. Então, assim, depende da história de cada um e do tipo de trauma também, né? De qualquer maneira, é um índice alto, né? Muito alto. De 15 a 20%... É muito alto. É muito alto. De 15 a 20% das pessoas que sofrem um trauma tem o transtorno... De estresse pós-traumático. De estresse pós-traumático. E poucas buscam ajuda. Pois é, esse que é o grande problema, né? Poucas buscam ajuda. E aí, lembrando os nossos ouvintes que estão vivendo com isso, né? Ou tem familiares, amigos passando por essa situação. A busca de um profissional... Especializado. Ela é fundamental. Fundamental. Não deixa de passar. Né? E assim, quando a pessoa passa pelo estresse, os sintomas não diminuem, eles aumentam, eles tendem a piorar. E aí, a pessoa se torna presa a cada dia, né? Após a experiência traumática, a mente e o corpo ficam em estado de choque. Mas quando a pessoa entende que o que aconteceu e processa e trabalha em suas emoções, ela consegue sair da situação. Mas com o TEPIT, a pessoa permanece em choque psicológico. A memória do que aconteceu, do que ela viveu, ficam desconectados. E para seguir em frente, é muito difícil, porque ela vai lembrando daquilo. E a mente da gente é atemporal. Uma coisa que a gente viveu há 10 anos, ela acha que foi ontem. Então, se você começa a viver aquele trauma toda hora, a mente acha que está acontecendo de novo, de novo. Fernanda, isso é fundamental. E, me permita, merece um realce. A mente é atemporal. E para os espíritas, ou para os reencarnacionistas, ela é muito mais atemporal ainda. Porque uma coisa que aconteceu há um mês, há um ano, há 10 anos, ou há mil anos, pode estar ainda nos causando problemas. Com certeza. Quem trabalha com regressão de memórias, e isso é uma coisa muito séria, que é feito só em situações muito especiais, muito pontuais, às vezes vê um trauma que aconteceu há mil anos. E ainda tem o tal do estresse pós-traumático, hoje. Quando a gente fica vivendo aquilo muito, ou vê uma imagem que lembra, alguém fala uma coisa, a mente da gente acha que está havendo de novo aquilo, que está passando pelo choque de novo. Aí a pessoa sofre, sofre, então é importante procurar ajuda. E lembrando, só para complementar, que quando sofremos um trauma, as nossas células registram aquele fato. E quando eu ressinto, quando eu me lembro, as células revivem aquele fato. Então elas produzem os mesmos neurotransmissores, elas produzem as mesmas substâncias que produziram na hora do fato. Daí o sofrimento e a atemporalidade que a Fernanda mencionou. E aí você pode estar querendo saber, mas o que é um trauma, né? A gente costuma falar que trauma é um acontecimento estressante que seria perturbador para quase todas as pessoas. Na época em que estamos vivendo, eu ainda ouso falar que tem pessoas que passam por TEPIT quando ficam vendo muito noticiário de violência, filme com mortes, ficam várias horas na TV vendo aqueles, falando de morte, de assalto, sequestro. Aquelas notícias horríveis que normalmente a televisão nos inunda, a televisão, a mídia de maneira geral, nos inunda, inunda a nossa mente com essas imagens e sons de tragédias que estão acontecendo. Eu já atendi alguém que ela teve esse estalo de TEPIT quando ela viu um filme com muitas mortes. Depois daquele dia ela ficou em choque, ela teve sonhos, ficou com medo, agrentou em depressão. Então assim, a gente precisa tomar cuidado do que a gente vê na nossa casa e nas redes sociais principalmente. E a cura do trauma depende também do reconhecimento de seus sintomas, ou seja, a pessoa precisa aceitar que precisa de ajuda, que tem pessoas que passam por eventos estressantes, mas não demonstram sintomas. Aí tem aquela fala, não caiu a ficha ainda, né? É, exatamente. Então, são essas pessoas que não colocam para fora as suas emoções, não honram as suas emoções, mas que em algum momento o corpo vai demonstrar de outras formas, como dores no estômago, dores de cabeça, fibromialgia, né? E outros, né? A gente precisa saber sempre que o corpo somatiza aquilo que a gente não fala, não trabalha, né? E as doenças relacionadas com o transtorno de estresse pós-traumáticos também são ansiedade, depressão, fobia, abuso de álcool e drogas, que é importante falar. Pessoas que passam por TEPIT abusam de drogas, isso é um índice muito alto. Elas querem anestesiar as dores delas com os vícios, né? Então, é comum ver pessoas que passaram por traumas que usam drogas, né? E o risco de suicídio também que é altíssimo depois do TEPIT. Então, precisamos procurar ajuda sempre, né? E quando a gente sofre um assalto, é claro que é normal o assalto, alguma coisa que traumatiza a gente, é normal que a gente fique em choque no início, né? Com medo, raiva. Mas se depois os sintomas continuarem e a gente passar a evitar sair na rua com meia do pânico, a gente precisa procurar ajuda. É isso, é interessante, que já tem até alguém aqui se manifestando, não sei se pelo Facebook ou pelo WhatsApp, porque tem as duas telas aqui, mas passou por um assalto e a partir daí desenvolveu um transtorno de pânico. Aí já não sai mais de casa e a coisa começa a complicar muito mais, né? É, e quando a gente tem um transtorno de estresse pós-traumático, é como se fosse uma incapacidade de processar imagens e emoções e pensamentos. A gente, quando passa por um choque à mente da gente, dá tipo um branco. Tem muitas pessoas que passam por um trauma que falam isso, que não lembram mais. É, se esquecem. Esquecem ou então falam em uma outra ordem, né? Porque elas não digeriram psicologicamente, né? Então é importante a gente, logo no início, quando a gente passa por um trauma, a gente procurar ajuda, né? Quando você passa por um trauma, sua memória fica desarticulada, confusa. A gente não sabe o que ocorre primeiro, porque assim, por esse fato, como eu disse, da mente ser atemporal, a gente precisa tomar cuidado de ficar falando. Porque tem gente que não busca ajuda, mas que quando encontra alguém na rua, fica contando aquilo tudo de novo, né? E ressentindo, né? Ressentindo, aí a mente vai achando que aquilo está acontecendo de novo. Então é muito importante. Eu também queria falar das crianças, né? Em casos de criança, o TEPIT, elas se manifestam de maneira diferente, né? Então é necessário que os cuidadores busquem ajuda e fiquem atentos. Porque o modo de reagir e processar informações de uma criança é diferente do adulto. Elas normalmente negam, elas têm atraso na escola, elas têm medo de ficar longe dos pais, ansiedades, dores sem causa, né? E a queixa às vezes vem muito da escola também, né? Então a gente precisa ficar atento, porque tem muitas crianças que passam por abuso, que a gente não sabe, que elas manifestam de uma outra forma. Fernanda, quando você está falando de abuso, não é só abuso sexual, tá? É negligência também, né? É negligência, abuso psicológico, é violência, bullying, tudo isso cria na criança, ou pode criar, a vida é que cria, um trauma na criança que pode gerar esse transtorno aí. Aí como falamos, daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, ou mil anos, isso vai se manifestar de alguma maneira. Então, a gente não está falando só do abuso sexual, é qualquer tipo de abuso que se faça. Com certeza, porque a fase da infância é o momento de maturação da personalidade e que essa criança não leva esse trauma para a vida adulta, que aí piora, né? O que a gente vê muito no consultório. Adultos que tiveram traumas lá atrás e que não olharam para isso e a vida se torna um caos. E até porque, no meu caso, há muito lá atrás, nem tinha essa preocupação, não tinha todo esse cuidado que se tem hoje com a infância, com a adolescência, não tinha o ECA, não tinha nem psicólogo para atender todo mundo. Eu ainda vejo muita gente, infelizmente, aí eu vou dizer infelizmente, vou repetir isso muitas vezes, infelizmente, ah, meu psicólogo foi o chinelo, foi o cinto, foi a vara de marmelo. Isso é terrível, gente. Se eu precisei de bater em alguém ou apanhar para mostrar alguma coisa certa ou errada, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada comigo. Usada a violência, né? Comigo. Isso é violência. E, assim, como é que se manifesta o sintoma? Eu vou aqui falar alguns exemplos, mas é muito importante que se busque ajuda de psiquiatra e psicólogo, porque na maioria das vezes, no início do TEP, precisa de medicação, para que tudo fique estável, para que dê para fazer um trabalho legal. Então, assim, no início, a pessoa revive muito o evento traumático, evita a lembrança do trauma, ela começa a evitar tudo que lembra o trauma, fala, imagens, evita sair na rua, aumento de ansiedade, recordações aflitivas do evento, sonhos aflitivos, insônia. Ela age ou sente como se o evento estivesse ocorrendo de novo. Síndrome do pânico. Sofrimento para evitar aqueles pensamentos ruminantes que ficam na mente. E quem passa por isso sofre muito. É aqueles pensamentos que ficam entrando, medo. Invasivos, né? Invasivo, ele vai vir de novo, sofreu o assalto de novo, meu Deus. Isso é terrível, né? Desesperança, pouco afeto, dificuldade para dormir, que é importante falar, medo, dificuldade de concentração. Você pode ajudar um familiar seu se suspeitar que ele possui tais sintomas. A orientação sempre é a melhor ajuda. E quando a gente trata do TEP, vai da escolha de cada paciente. Pois na psicologia há diversas abordagens. Então, você escolhe o que quer. Não precisa fazer só isso, não. Você escolhe o que você se sente melhor. Que o objetivo será a ressignificação do trauma e a liberação da energia que tenha ficado na pessoa, que no momento do evento não pôde ser descarregado. E que na terapia será direcionada para uma forma saudável. O importante é dizer que o trauma não será esquecido, né? E sim ressignificado. Ah, sim, isso é importante. Pois é. E sim ressignificado e entendido como um evento ocorrido, mas que passou e que a vida continua. E a gente precisa lembrar sempre que a culpa do evento traumático não é nossa. Mas a responsabilidade de modificarmos e melhorarmos estão em nossas mãos. Isso. E culpa, lembramos toda semana aqui praticamente. E olha que eu venho aqui quarta e sexta, eu faço programa quarta e sexta. E praticamente todo dia que eu estou aqui eu falo disso. Culpa não ajuda. Culpa é corrosiva. Ela prejudica, ela potencializa a dor, a dificuldade. Então cuidar para não se sentir culpado. Principalmente quando fomos vítimas. E aí no caso do abuso. Eu atendo muitas pessoas que foram abusadas de outras, das mais variadas formas. E ainda se sentem culpadas por isso. Mas eu, será que eu não facilitei? Será que eu não fiz isso? Será que eu não fiz aquilo? Ela está querendo justificar a agressão que sofreu. O abuso que sofreu. E aí se culpa e sofre duas vezes. Isso mesmo. Pelo abuso lá de trás e pela culpa que a faz sofrer também. Então culpa tire da cabeça. Isso não ajuda. A gente precisa pensar daqui para frente. O que eu posso fazer agora? Já que teve o fato, o trauma, como é que eu posso viver daqui para frente? Exatamente. Como está dizendo a Miriam lá de Petrópolis. Está falando aqui. Culpa é muito cruel. É, Miriam. Muito cruel com toda certeza. A gente precisa, precisamos nos livrar dessa coisa que nos corrói. Estamos fechando aqui o nosso programa, o nosso bloco, o primeiro bloco aqui. Mas só para mandar um abraço aqui para o pessoal do Facebook. A Célia Esteves, a Andréia Carla Rosé, Rosi Gouveia, de Barros, Sônia Martins, Carmen Lúcia, Jorge Luiz do Carmo. Obrigado, Jorge Luiz participando aqui conosco. Débora Araújo, lá de Caxias. Rosângela, Aline. A gente está fechando aqui. No segundo bloco, a gente volta a conversar um pouquinho com vocês do Facebook aqui. Obrigado. Um grande abraço. Até daqui a pouquinho. Pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Ouvindo Você. Entre na onda da modernidade. 1.400 AM para o Grande Rio. E para o Brasil e o mundo. www.radiorriodejaneiro.am.br Divaldo Franco no Rio. Vem aí o Seminário Beneficente com Divaldo Franco organizado pelo MAP Movimento de Amor ao Próximo. E será realizado no dia 28 de abril, domingo, de 9 às 13 horas, no Metropolitan Barra da Tijuca. Tema Mediunidade e Redenção Humana. O nosso maior tribuno, que estará completando 92 anos, explicará as diferenças entre médiuns espíritas, médiuns não espíritas, paranormais, entre outros. Os convites poderão ser adquiridos via internet pelo site map.org.br, Facebook, MAP, o underline oficial, nos polos do MAP e nas instituições espíritas credenciadas. E-mail, contato, arroba, map.org.br, informações 33925600 ou 33925700, repetindo, 33925600 ou 33925700. Mulher Brasileira. Oi, gente. Aqui é a Adriana Souza, apresentadora do Mulher Brasileira. Eu quero contar uma novidade pra vocês, hein? Mulher Brasileira ganhou um novo horário. Continuamos juntos de segunda a sexta, mas agora de oito às nove da manhã. Mulher Brasileira. É, eu espero você em 1400 AM, no nosso site e no Facebook da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mulher Brasileira. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto am ponto br. Está com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número no Rio de Janeiro. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. Rádio Rio de Janeiro, 1.400 AM, a emissora da fraternidade. 13 horas e 28 minutos. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Ouvindo Você. E vale lembrar que o nosso programa está no ar graças ao Clube da Fraternidade. Graças a você que contribui para que a programação espírita da Rádio Rio de Janeiro se mantenha no ar. Nós não temos patrocinadores ou quase nenhum patrocinador em função da crise, em função de diversas dificuldades. Então, contamos, precisamos de você nos ajudando para manter a emissora no ar. Você que já contribui com o Clube da Fraternidade, nós agradecemos do fundo de nossas almas pela sua cooperação. Você que não ajuda ainda e está ouvindo a rádio, inscreva-se. E você pode se inscrever para contribuir conosco. Com um mínimo de R$ 20,00 por mês, você já contribui e muito para que nos mantenhamos no ar e possamos ajudar centenas, milhares de pessoas ao longo do Brasil e do planeta, porque atendemos pessoas de diversos locais do mundo. E só o fazemos porque você nos ajuda. Então, convide um amigo, um irmão, um parente, enfim, que possa contribuir para que nos mantenhamos no ar com a sua ajuda. Tá bom? Agradecemos enormemente a todos vocês que estão nos ouvindo e compartilhando. Como falamos aqui no início, nós estamos falando de transtorno de estresse pós-traumático. É o TEPT que a Fernanda mencionou aqui algumas vezes. E vivemos, na atualidade, muitos traumas que geram esse tipo de transtorno. E aqui a gente tem, por objetivo, como eu disse no início, atender essas pessoas, ouvir essas pessoas, orientá-las. E, de novo, só o fazemos com a sua ajuda. Tá bom? E agradecemos muito por isso. Como a Fátima, lá de Mato Grosso do Sul, para agradecer o enorme serviço que presta todos nós à Rádio Rio de Janeiro. Grande abraço para você, Fátima. Você vê, nós estamos atendendo gente do Mato Grosso do Sul. Oi, Fátima. Grande abraço para você, Fátima. Um beijo. Então, agradecendo a Sandra Sampaio, Maria de Fátima Rodrigues, Isabel Mirandela, Margarete. Margarete, sugiro a você o livro Nosso Lar. Ele te dá algumas dicas dentro desse tema que você está abordando. Como não é um tema emocional, post-traumático, não é um tema psicológico, é só uma curiosidade, eu sugiro que você busque o livro Nosso Lar. E tem o filme também. O filme também está rolando por aí, você pode ver aí nessas locadoras virtuais que existem aí. Tá bom? Um abraço para você, Margarete Lélis de Faria. Também mais quem aqui participando. Rita de Cássia. Leila Fernandes. Obrigado, Leila. Um grande abraço para você. Maria de Fátima Rodrigues, Rose Gouveia Barroso, Mel Pinto. Mel Pinto diz aqui, socorro, por favor, socorro. É urgente. O que é urgente, Mel? A culpa que nós falamos aqui no início? A culpa é urgente a ser combatida? Se for isso, com toda certeza. Se não for, volte a nos escrever aí para a gente poder ser mais específico. A Célia Esteves também participando. Um abraço. A Laís Orgando diz que foi assaltada e depois ela passou muito tempo com medo de passar naquela rua. Diz ela que ainda hoje sente o coração acelerado. É normal? É normal, claro, né? A gente vive o fato de novo, né? Quando a gente passa na rua, a mente da gente lembra e manda um sinal que é para sobrevivência de que ali tem alguma coisa errada, perigo. É. Então a gente tem aquele medo. Sinal de alerta. Sinal de alerta e o medo faz parte da nossa sobrevivência. Agora, quando paralisa a gente, atrapalha a vida, a gente precisa buscar ajuda. A gente precisa buscar ajuda. Ok. Obrigado também a Rose Gouveia, a Sônia Martins participando, Carmen Lúcia Rocha, Jorge Luiz do Carmo lembrando aqui de novo. Mais quem aqui, Aline Carvalho, Cristiane Veiga, Cláudia Hayan. Obrigado, Cláudia. Sandra Torres. Depois que eu sofri assalto e a perda de minha mãe, desenvolvi a síndrome do pânico. Não durmo bem à noite e acordo muito mal, com muita dor de cabeça. O que você pode sugerir ou dizer para a Sandra? Sandra Torres. Sandra, pelo que você falou, já são dois sintomas do TEPT, né? Então é bom que você busque ajuda, né? A falta de sono já diz que tem alguma coisa errada, né? E aí você mesmo disse que foi por conta de assalto e da morte da mãe, provavelmente você está passando pelo estresse do transtorno pós-traumático. Então é importante que busque ajuda, porque assim, cada vez que passa o tempo, piora mais e você fica mais preso a isso, né? É, quanto mais tempo ficar sem tratamento, a tendência é piorar. Então é melhor buscar ajuda, você ser orientada para que tudo fique bem, né? A Marisa Martins também assistindo a gente com a gente, disse que passou pelo transtorno pós-câncer. Sofreu um câncer e teve esse transtorno. Após isso, após o câncer, também pode se desenvolver um transtorno? Claro que sim, gente. É um choque também, né? Tudo que ameaça a vida da gente. É, tudo que ameaça a vida da gente. Ameaça a vida, né? Então assim, pessoas que passaram pelo câncer ou outras doenças precisam de ajuda sim e temos ajuda, né? Perfeito. Graças a Deus, temos ajuda. Temos ajuda, procura que você vai ficar bem e melhor. A Mara Zanon também participando, obrigado. Graça Vieira, Neide Guimarães e a Sandra Pinheiro também participando aqui conosco. Mas quem aqui? Solidônia Alves, Valdelânia Verli, mais Noelia Pereira, Cirlei Santos e Eliane Oliveira, dentre muitos outros participando aqui conosco, que nós agradecemos enormemente e pedimos a cada um de vocês aí que compartilhe na sua rede social para mais pessoas poderem tomar conhecimento da rádio e serem esclarecidas sobre muitas dificuldades que nós vivemos atualmente. Tá bom? Vamos começar conversando aqui pelos nossos amigos que telefonaram aqui do Telefone Fixo. O Almir de Anchieta diz que foi assaltado na saída do centro onde ele trabalha e na semana seguinte ele voltou de novo ao centro e encarou a dificuldade e fez uma boa elaboração disso. Então fez, tem algumas abordagens que fazem isso, que expõem de novo ao fato para que a pessoa não fique com medo de novo. E ele por conta própria fez isso, viu que o perigo não é sempre. Porque somos espíritas e a gente sabe que nada ocorre por acaso também. Então quando a gente passa por esse tipo de evento, quando você se expõe de novo, é claro que você não vai se expor ao perigo assim sempre, mas quando você vai no lugar que ocorreu, você ajuda o seu cérebro a ver também que não, calma, está tudo bem. É, desde que você vá com esse cuidado, até com esse objetivo, que tem uma abordagem, né, a cognitivo comportamental que faz isso. Não, vamos lá, vamos lá, aqui não tem problema, vamos lá, estou seguro, vou com você, estamos seguros. E você vai vendo e o seu cérebro vai reelaborando aquela situação, é, o perigo foi naquele dia, não tem mais perigo, isso é um esquema que pode ser feito. Porque a mente da gente, ela quer que a gente sempre fique bem, então quando ela vê que a gente tem medo de algo, ela faz com que a gente se afaste sempre daquilo. Só que não dá, senão a gente fica preso em casa, né, a gente precisa viver. Não podemos, precisamos sair da zona de conforto, né. Então a gente tem que ensinar a mente da gente sempre, não, aqui eu posso ir sim, que não tem, não tem tanto perigo. O Luiz aqui dele, governador, será que os esquemas nos desviam do senso comum e assim perdemos o contato com a legítima verdade imanente em todas as coisas? Fatos, mundos, vida, realidade, essência. Ô Luiz, nós lembramos sempre aqui, as nossas dificuldades como espíritos ainda imperfeitos. Então temos todas essas dificuldades e fugimos muitas vezes das nossas próprias dificuldades, das nossas sombras. E aí, claro, não queremos ver, não olhamos para a essência, cuidamos da periferia, normalmente assim que a gente faz. Obrigado pela sua participação, é muito bom, muito boa aqui a sua participação. A Rosângela, lá do Rio Comprido, Fernanda, pergunta como lidar assim com o desânimo que às vezes me dá. Acho que minha vida está estagnada e por mais que me esforce, meus problemas emocionais me barram. Tento tratar com o psicólogo, mas infelizmente não estou conseguindo gratuitamente. E aí fico sem tratamento. Trato somente com a arte-terapia. O que você pode dizer para a Rosângela? Rosângela, é bom que você já consegue ver o que você sofre, o que te faz ficar triste. É muito importante, você já busca a arte para que você alivie um pouco, mas é importante buscar ajuda. Porque você fala aí muito de que está sem ânimo, está triste. Por que está triste? Qual é a causa disso? Porque a gente precisa ir na causa também, né? Eu sei que a arte ajuda, terapêutico, alivia, mas a gente precisa muito ir na causa da tristeza, na causa do desânimo. É, porque aí, Rosângela, respeitando naturalmente a arte-terapia que ajuda muito. Claro. Mas é como tratar sintomas, ao invés de tratar da causa da dor. Aí você toma um analgésico, alivia a dor. Mas a causa da dor continua. Então é importante, sim, que você busque ajuda. E você fala aí em pagar, dificuldade de pagar. Entendemos. As universidades que formam psicólogos, e aí perto de você tem, elas têm um trabalho com os alunos de oitavo, nono, décimo período, que é um trabalho supervisionado pelos professores. Isso. É um trabalho sério, um trabalho bom. Então você pode buscar esse trabalho, essa ajuda, que as universidades dão. Aí, no caso, a Estácio, a Veiga, o FRJ, o ERJ, enfim, todas as faculdades que formam psicólogos têm esse trabalho. Então busca aí, Rosângela, que você merece essa ajuda. Tá bom? Alice da Lijuca, então o que chamam de neurose de guerra seria esse transtorno em questão? Seria, Alice. Os primeiros estudos foram feitos com quem vieram da guerra. Se a gente pega lá os livros antigos, fizeram muitos estudos com eles, com os soldados da guerra que vieram, e vêm ainda, né? De derrotados, depressivos, e eles têm muitos desses sintomas, têm muitos casos de alcoolismo, né? De pessoas que se entregam às drogas. Então essa neurose aí que diz, é isso mesmo. Um abraço pra você, Alice. E aqui é a Raquel de Del Castilho. Meu irmão teve seu carro roubado, ficando sem a sua ferramenta de trabalho. Seus planos para 2019 caíram por terra, por não ter como ou com o que trabalhar. Há dias ele se fechou, se isolou, está disperso com momentos de apagão. Qual deve ser a postura da família para ajudar? A perda de uma vida não se compara à dor de uma perda material. Dor é dor, diferente em cada coração. Como é que a família pode ajudar lá o irmão da Raquel? É, Raquel, é muito interessante que a família não julgue também, né? Porque como você disse mesmo, é a perda dele. Cada um sente a perda e essa perda pra ele foi horrível. Então assim, que ele busque ajuda, que a família ajude ele na busca da ajuda, mas que principalmente acolhe a dor dele também e entenda ele. Porque é muito ruim quando a gente sofre, quando a gente fala de uma coisa que a gente está sofrendo. E tem gente falando, isso é bobeira, isso passa, tem gente que está pior. Não, acolhe a dor dele e ajude ele, busque ajuda, entenda. E ele também precisa seguir em frente, né? Roubaram o carro, ok? Aconteceu várias coisas, mas e daqui pra frente? O que é que eu faço? E lembrando aqui a nossa Raquel, né? Que, pra quem é espírita pelo menos, tá Raquel? Não sei se você é o seu caso. As coisas não acontecem por acaso. As coisas nos vêm para servir de provas, para poder a gente superar a dificuldade. A dor não vem para nos matar, ela vem para nos alertar. Tem alguma coisa errada no seu corpo e na sua mente. Vai tratar disso, tá bom? Um abraço pra você. Tem uma pessoa aqui que pediu pra não se identificar, e não vou dizer nem o bairro dela, que ela vai entender. Meu marido bebe todos os dias. Gostaria que você me indicasse um local em que eu pudesse buscar ajuda. Minha amiga, existem muitos grupos de autoajuda para os familiares dos alcoólatras. É o Alagnon. Tem o AA, que é para os próprios alcoólatras, e tem a ajuda para os familiares dos alcoólatras. E vale lembrar pra você, creio que você sabe, mas vale lembrar, o alcoolismo é uma doença crônica. Uma doença incurável por enquanto. Pode ser até que amanhã inventa um remédio aí, crie um remédio. Hoje não existe. Então, buscar ajuda. Primeiro de um grupo de autoajuda pra você. E, se possível, uma ajuda psicológica, né? Aí você fala da ajuda psicológica. Com certeza, né? Porque a gente que cuida de alguém precisa ser cuidado também, né? Então, que você busque ajuda pra você saber como lidar com ele. Agora, ele também só vai ter ajuda se ele quiser. A gente fala isso aqui sempre, né? A gente tem que querer ajuda. E quando a gente tem um vício, a gente precisa primeiro assumir que tem um vício, pra depois cuidar, né? Então, é muito difícil, assim, de repente, eu não sei se ele quer ajuda ou não, mas você precisa estar forte. Sim, com certeza. Pra que você consiga lidar com ele. A Mara, lá de Nova York. Falando que tá falando pro mundo inteiro, né? Tá aí a Mara. Tá faltando a Roberta, lá da Califórnia, né, Mara? A Roberta deve estar sentindo muito frio lá, então, não quis falar com a gente hoje. Ela diz aqui, obrigado pelos esclarecimentos. Ouvir que a mente é atemporal me ajudou muito. Acho que vale a pena reforçar isso, né? E por que que ela é atemporal, né? Querida, eu acho isso fundamental. Quando eu ouvi isso também a primeira vez, eu tava no primeiro período, não sei. Eu fiquei, caramba, que louco. Então, você passa por uma coisa, ou nem passa. Você fica vendo filme, às vezes. E o filme é tão forte que você sofre com o filme e a sua mente acha que você tá passando aquilo também. Tem estudos aí que eu não tenho aqui agora, mas se você botar no Google ou algum outro localizador, você vai ver que a mente da gente, ela não se liga no tempo. Então, se você passa por uma coisa 20 anos atrás e fica remoendo aquilo sempre, ela vai achar que está acontecendo de novo e você vai sofrer, como a gente já disse aqui, hormônios no corpo, adrenalina, né? É como se tudo estivesse acontecendo de novo. A síndrome do pânico é um pouco isso também, né? A gente passa por aquilo uma vez, depois a gente fica com medo do medo, fica com medo de ter medo, e a gente começa a criar histórias na mente da gente e acaba passando de novo por aquilo. E a mente acha que tá com risco de morte, que tá com ameaça, e a gente entra em pânico. Aproveita nesse tema, ainda dentro desse tema, a Flávia lá de Campo Grande, aqui do Rio de Janeiro. Ela diz, comecei a ter crises severas depois que estudei para a prova da UAB. Emagreci muito na época que estudei. E as crises começaram de forma leve, e logo depois da aprovação, passei a ter crises de ansiedade severas, a ponto de não conseguir engolir a saliva, porque achava que ia parar de respirar. Foi horrível. Não conseguia comer, beber água, enfim, precisei tomar medicamento, fiz terapia. Hoje em dia, queria muito estudar para o concurso, mas tenho muito medo de tudo voltar. Ainda tenho crise de forma esporádica, em situações diversas, mas não voltei ao médico. O que você pode dizer para a Flávia, lá de Campo Grande, depois desse transtorno todo? É, Flávia. E aí, só para lembrar, muitas pessoas, mas isso é frescura, com medo de não respirar, não é por aí. É, Flávia, pelo que eu entendi aqui, se eu não estou errada, você passou por uma exaustão, você deve ter estudado além da conta, perdeu noite de sono, não sei, o corpo não aguenta também. Tem uma síndrome que se chama também, que é síndrome de burnout. Sim. A gente fica exausto. Então, assim, deve ser o que aconteceu contigo, você estudou além da conta, né? É. E aí entrou em estresse, ficou assim, agora não fique com medo disso, estude de novo, só que tenha equilíbrio e limite, respeite o seu corpo. É, perfeito. É importantíssimo. Eu fui brincar com a Roberta, lá da Califórnia, e ela está dizendo aqui, estou sempre aqui, Valdir, com ou sem frio, anestesiada com tanto aprendizado. Parabéns para vocês. Excelente beijo, Roberta, lá da Califórnia. Estava brincando com a Roberta, e ela apareceu aqui para falar com a gente. Um abraço para você também, Flávia. Busca ajuda, Flávia. Continue a sua terapia, porque você precisa estudar, precisa voltar a fazer concurso, precisa voltar a viver normalmente, e com esse medo todo, você não vai conseguir. Então, busque ajuda. Tá bom? Grande abraço para você. A Márcia de Olaria. A gente tem uma irmã que viveu anos sendo maltratada pelo marido, e hoje sofre, carrega vários traumas do tempo em que viveu com ele. O que quer dizer? Assim, ela pergunta o que quer dizer a sigla. A sigla nós dizemos, transtorno do estresse pós-traumático. E aí, Márcia, a sua irmã, ela pode até não estar com esse transtorno. Não dá para a gente afirmar por aqui. Mas que ela precisa de ajuda, isso não tenha dúvida. E quando a gente é exposta à ameaça várias vezes, o quadro piora, né? Sim, com certeza. Se não cuidar, o tempo vai só agravando. Beto Orlando participando conosco aqui. Boa tarde para vocês. Família Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Também uma boa noite para vocês. Agora já é uma boa noite, Beto? Só uma boa tarde. Logo mais a gente fala de boa noite. Tá bom? A emissora da Fraternidade, que toda a família pode ouvir. E aí tem uma amiga que é dia desse, lá da Casa Espírita que eu frequento. Acrescenta lá. Toda a família pode e deve ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Realmente, toda a família pode e deve ouvir a Rádio Rio de Janeiro. E aí a Fátima, lá de Mato Grosso do Sul, está acabando aqui o tempo, mas ela diz, né? Moro no Mato Grosso do Sul, onde existe uma associação brasileira de psicólogos espíritas. Faço parte de um grupo também no Gaepe, que eu não sei o que é que é Gaepe, tá? É o Grupo de Apoio Espiritualista. Aqui. De pessoas enlutadas. Há mais de dez anos prestando serviço incomensuráveis à população de Campo Grande. Que bom, né? É um espaço ecumênico, porém cedido e procurado por muitos. São muitos os serviços prestados naquele sentido. Então, o pessoal de Mato Grosso, que está de Campo Grande, né? Especialmente, está nos ouvindo aí. Princípio básico do grupo. Um alivia a dor na medida em que um compartilha a dor do outro. Gratidão a Deus, enfim. Ela, Maria de Fátima, lá agradeceu o enorme serviço prestado pela Rádio Rio de Janeiro, por todos nós. Obrigado, Fátima. Um grande abraço para você. A gente está acabando aqui. E quem participou aqui conosco, Luísa de Jacarepaguá. Moro no mesmo terreno de um parente que me fez muito mal. E continuo a fazer. Não falo com essa pessoa, ignoro-a totalmente. Mas a simples presença dessa pessoa me faz muito mal. Como agir para neutralizar essa situação? Rapidinho aí para Luísa de Jacarepaguá. É difícil ouvir assim, falar rápido. Mas se essa pessoa te faz tão mal a ponto de você não conseguir ficar perto, são pessoas tóxicas que fazem mal. Então, é você se afastar, né? Sem mágoa, sem raiva. Não sei se tem raiva aí, tudo bem. Mas afasta, sim, né? Porque já que você não se sente bem com ela. E quando você a vê te faz mal, você precisa ter auto-amor e se resguardar um pouco. Porque senão você fica vivendo aquele momento que ela fez mal, e aí cria mágoa, raiva, piora a situação. Luísa, nós falamos aqui algumas semanas, vimos falar algumas semanas sobre pessoas tóxicas. E agora a Fernanda lembrou aqui, né? Pessoas tóxicas. Se você puder se afastar, se afaste. Se não puder, ignore. Faz de conta que ela não está ali. Coloque uma capa invisível em você. Perdoe. Se proteja. Isso, perdoe. E siga em frente, tá bom? Um abraço pra você. Ah, mas quem aqui... Culpa é muito... Ah, sim, a Miriam lá de Petrópolis, que disse aqui que culpa é muito cruel. Não exteriorizar as emoções, com certeza, traz doenças. E eu tive, em 2016, uma anemia hemolítica, quadro muito sério, em função do não externar emoções. É isso aí, Miriam. Grande abraço pra você. Obrigado pela sua participação. Roberta, da Califórnia. Nós já conversamos aqui com ela. Obrigado, Roberta. Curta aí esse seu friozinho aqui, que a gente está sentindo um calor danado aqui no Rio. Está muito bravo. Eu queria ter esse friozinho aí com você. Mas é quem aqui? Ah, Regina de Caxias. Regina, não vou poder responder você hoje. Acabou o nosso tempo. Faltam 15 segundinhas aqui pra entregar. Você me permita, na semana que vem, eu respondo você, tá bom? Beto Orlando, mais uma vez, participando. Obrigado. Obrigado a Fernandinha, mais uma vez, estar conosco. Obrigado, Rins. O Fafê ali na técnica hoje. E o Caio no Facebook. A Cheilinha no telefone. E você, do outro lado. Muito obrigado. Um grande abraço. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um beijo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você A Rádio Rio de Janeiro